O mercado de orgânicos cresceu quase 10% desde o início de 2020. 2.300 novos produtores passaram a produzir alimentos sem agrotóxicos entre janeiro do ano passado e maio deste ano. O setor está sendo impulsionado pela alta no consumo em casa. O mercado de alimentos orgânicos cresceu quase 10% entre janeiro de 2020 e maio deste ano. Um crescimento de 2,3 mil novos produtores mostra uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. No entanto, o Brasil tem hoje 25,4 mil agricultores que cultivam frutas, legumes e verduras sem agrotóxicos, de acordo com o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura. Para a analista do SEBRAE, muitos produtores partiram para esse mercado por enxergar nele a possibilidade de uma atividade mais rentável. Os pequenos produtores ainda tinham muito o comércio tradicional em feiras de bairro, de cidades pequenas e tiveram que se readaptar. E ao terem que se readaptar e irem para o mercado online, eles viram que eles não precisavam se manter só naquela esfera de atuação. Então, quando você vai para o online, você consegue vender também para o município vizinho, para outras grandes empresas até que querem trazer esse produto para a mesa do consumidor. Então, foi uma junção desses dois fatores, eu diria. O aumento da alimentação em casa foi o que puxou o crescimento do setor, marcado por micro e pequenos negócios. E a digitalização dos serviços e as vendas online tem sido decisiva para o faturamento dos produtores. Para a analista do Sebrae, muitos produtores partiram para esse mercado porque enxergaram nele a possibilidade de uma atividade mais rentável. Um fator ambiental correto, de não usar um agressivo tóxico no alimento, ainda tem a redução de custo que isso traz. Então, sim, é um mercado mais rentável e, claro, há ali questões que, em virtude de custo, podem ser um pouco maiores, mas hoje já se comprova que você consegue ter um mercado orgânico que tem um custo equiparado com o mercado industrializado. Ainda há muito o que se explorar nesse mercado. Então, estão de olho na rentabilidade, num valor agregado maior.